E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Aircraft Combat, se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo. Partiu então? Bom, estou fazendo aqui. As calibragens, você tem que testar se o jogo vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro Vamos lá então, eu quero jogar, vou jogar com esse avião Não tem nome, não tem Beleza então, vamos lá então Estou jogando no meu Sony Xperia Z2 Caraca Não é quase aqui Não é quase aqui O avião também parece um mosquito Parece um mosquito o avião também Não tem outro avião não Um avião estranho esse Bom, só tem esse mesmo galera Não tem outro Tem que ir jogando, conquistando as paradas aí para pegar outro avião Está doido, difícil para cacete A jogabilidade eu não gostei muito não galera Mas Dá para quebrar um galho Tem um cara atrás de mim aqui Porra cara, olha não A jogabilidade é péssima Posso nem, será que eu posso pegar um outro avião Não, não dá para pegar outro avião Ah, fala sério cara Ah, vou para outra missão Então, ah, beleza então Melhor ainda Outra missão, escambol A mesma coisa Melhor ainda Outra missão, escambol Mãe Tchau 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 Eu derrubei um. Tchau, tchau. E é isso aí galera, esse foi o Air... Foi não, é o Air Combat... É um jogo que eu não gostei não galera, é um jogo... A jogabilidade é muito ruim cara, não tem como você controlar ele direito, tá louco? Se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo. Valeu galera, vou ficando por aqui, um abraço pra você. Fui!